Música Esta clínica localizada na Barra da Tijuca tem como objetivo trazer de volta a autoestima de mulheres e homens que por algum motivo não estão satisfeitos com alguma parte do corpo Mas hoje em dia o que eu percebo que é mais recompensador é você ver o paciente você realmente muda a vida do paciente, você muda a autoestima do paciente às vezes uma coisa que é pequena para outra pessoa, para aquela pessoa é muito grande o nariz, a orelha, uma gordurinha, um abdômen que é uma coisa estética que pode ser considerada boba para aquela pessoa privava ela de muitos prazeres e outras coisas que você repara que isso melhora muito Então acho que hoje o mais recompensador é você ver uma paciente que entrou no seu consultório às vezes com a cabeça baixa, meio tristonha e voltar dois meses depois, depois de cirurgia e voltar alegre com outra postura de vida, outro sorriso Em relação ao aspecto de se sentir bem com a própria imagem o profissional aborda quais são as cirurgias mais procuradas no Brasil No Brasil a cirurgia mais procurada é lipoaspiração e abdominoplastia O Brasil é um lugar onde a pessoa se preocupa muito com o corpo, é um país de praia então as pessoas estão sempre expostas de biquíni então elas acabam não dando tanta importância às vezes para o nariz, para uma coisa assim dando muita importância para a mão, o abdômen, quer estar sem gordurinha, quer estar bem para se expor expor o corpo no caso, eu até tive na Turquia fazendo um felo pequeno lá de rinoplastia e lá se opera muito mais nariz do que aqui, e se opera muito menos corpo Na busca pelo corpo perfeito, muitas pessoas acabam recorrendo à cirurgia plástica para ter mais conforto ao se olhar no espelho e melhorar a sua autoestima A respeito dos desejos dos pacientes, o profissional conta como era a abordagem sobre o que era esperado do resultado final e o que realmente poderia chegar dentro daquela realidade Os pacientes chegavam, era até um pouco mais comum elas chegarem com fotos de artistas eu quero uma mama igual a da Débora Seco, da Sabrina Sato, eu quero estar assim Isso tem mudado um pouco, elas têm chegado um pouco menos, talvez um pouco mais conscientes de que o corpo da Sabrina Sato é da Sabrina Sato e o seu corpo é o seu corpo que a gente não consegue fazer iguais, entendeu? Então isso mudou um pouco, eu acho que o padrão está mudando um pouco E eu tento explicar para o paciente sempre que a gente não está moldando um pedaço de plástico Então a gente tem que pegar e fazer o melhor para o que o seu corpo aceita A paciente relata que o seu desejo inicial não teria o melhor resultado final e decidiu acatar a opinião do profissional Quando eu cheguei aqui, eu cheguei para o Dr. Marcelo e falei Eu quero um nariz de Barbie Quero um nariz perfeito, um nariz pequeno, empinadinho, todo direitinho E o Dr. Marcelo olhou para mim e falou Não dá para a gente fazer um nariz assim, porque você tem a sua estrutura de rosto Se eu colocar um nariz muito pequeno, você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer Vamos fazer uma coisa mais sutil, vamos manter a estrutura do seu rosto Você vai ficar mais feliz assim Se eu colocar um nariz muito pequeno em você, você não vai se reconhecer Você não vai gostar do que você vai ver Você vai querer mudar depois o rosto inteiro por causa do nariz Para a Verônica Monteiro, a nova cirurgia foi a reparação de um procedimento estético errado Realizado anteriormente por outro profissional Eu passei por uma cirurgia há sete meses atrás com outro profissional E eu não fiquei satisfeita com o resultado Aí já era uma vontade minha, eu fiz a barriga, fiz uma abdominoplastia E já era uma vontade minha fazer o peito também E aí eu aproveitei isso Conheci o Dr. Marcelo através da internet, grupos de WhatsApp, Facebook Resolvi vir numa consulta para fazer o peito com ele E já resolveu que eu não tinha ficado satisfeita da primeira vez O aperfeiçoamento das técnicas e materiais são primordiais para oferecer o melhor para os pacientes E realizar sempre procedimentos seguros Tem bastante evolução com certeza na tecnologia das próteses Então hoje, mesmo que a prótese rasgue e rompa O silicone não vai extravasar para o corpo da pessoa Ele se mantém aqui A gente vai perceber isso através de exames O silicone não vai extravasar como acontecia antigamente Então houve uma mudança legal de tecnologia O silicone não vai extravasar como 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 não vai extra Obrigado.